O Ani Ayo 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 Black in peace came to make it hotter We beat the Fakustata Bubblin' up just like lava Like lava, heated like a sauna Penetrated through your body armor Rhythmically we massager With hip hop mix up with summer With summer So, yes, yes, yo You know we never stop, we never rest, yo The Blacker Peas will keep the funky fresh, yo And we won't stop until we get, yo Until we get, yo, let's say it Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! O samba no preto é eu, o samba de preto é tu Más que nada We gon' make you feel a rata The beats and Sergio Mendez Eating a samba Sergião, play your piano Sergião, play your Yo, 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 yo Check it out La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Amém.